Tem mais um parceiro novo aqui, olha aqui ó, quando a gente entra lá no link que tá lá embaixo, que minha mãe manda aí, conseguiu que eu queria, mais suplementos pra gente, diretamente da Catiguá. Diretamente da Catiguá. Esses suplementos, eles vão trazer pra vocês também grandes benefícios. Ômega 3, gente, aí é uma infinidade de suplementos que você vai encontrar nessa loja que é minha parceira já há muito tempo, mas agora eles estão também na Shopee. São os produtos originais que eu conheço. Se necessitar de alguma coisa pra melhorar mais ainda a sua saúde, mais especificamente, tá aqui ó, o que você precisa, o que você necessita, tá? Vários suplementos aqui. Claro que eu não tomei todos, mas este aqui principalmente, ó, esse aqui já tomei, da Catiguá. Aliás, vou pedir de novo. Olha como tá barato, gente. O kit de R$120,00 por R$85,00, parece mentira, mas não é. Olha a cachorra querendo entrar, ela mesmo fez sua porta. Tá? É esse preço mesmo, é direto da Catiguá, certo? Vai fazer bem pra vocês. E aqui tem uma infinidade de suplementos que vocês podem usar pra saúde de vocês. Tá bom? Tá bom?